Opa galera, agora a gente vai para a segunda parte da nossa blocagem, a gente vai começar a refinar essa blocagem, dar um pouco mais de detalhe para ela, definir um pouco mais as formas, a gente vai passar por uma etapa que é um pouco diferente, agora a gente vai cada vez mais adicionar em cima disso que a gente fez. Então vamos começar a mexer um pouquinho, primeiro nessa peça aqui, eu quero primeiro dar uma mexidinha básica nela, então vamos lá, quero isolar uma parte aqui do meu modelo, eu sei que eu tenho dois planos aqui, eu sei que eu tenho dois planos aqui, esse plano de cima aqui e o plano de, é esse daqui, eu vou começar deletando esse outro lado aqui, só para o deletando ou o extraindo, só para a gente não ter que fazer isso nos dois lados, Depois a gente dá um mirror, mas assim, eu olhando daqui, eu vejo que eu tenho esse plano aqui, uma inclinação, esse daqui, uma inclinação diferente do meu modelo, ok? Levemente diferente, então o que eu posso fazer? Eu posso pegar toda essa região aqui, ó, e dar um snap no pivô, tá? Eu posso apertar shift, o primeiro eu aperto seleciono, depois eu aperto D, aí shift ele vai ativar o snap na posição, vou dar um snap na posição aqui, e depois eu dou um snap na orientação, pronto, agora se eu quiser, ó, eu posso vir aqui, só essa partidinha aqui, dar uma giradinha, pronto, vou dar uma olhada aqui de frente para ver como ficou, opa, o pivô foi para o lado errado, agora de novo, então de novo, pronto, Beleza, acho que aqui já tem algo legal, a parte, olhando da, deixa eu ver se eu tenho uma vista da frente dela, olhando daqui, só essa parte para ser um pouquinho mais para cá, para ser inclinada, essa parte da base não, ok? Então vamos lá, vamos continuar, uma coisa que eu vou fazer agora é trabalhar um pouco, ó, para talvez dar um, eu não vou dar uma espessura para ele, mas eu só vou definir um pouco melhor essas áreas daqui, tá? Essas, é, essas regiões aqui que vão para cima e para baixo, ó, o fluxo em volta delas, ok? Na verdade, aqui, pelo menos pelo momento, eu poderia, no caso, deixar desse jeito, eu não preciso redirecionar isso exatamente agora, Agora, eu acho que, antes, uma prioridade maior é eu cortar isso aqui, Tá, vim aqui já, resolver isso, dessa maneira, ok, pronto, beleza, fechou, ok, essa página a gente tem colocada, beleza, Agora a gente deu a espessura para ela, tem partes que a gente vai adicionar espessura e tem partes que a gente não necessariamente vai adicionar espessura agora, tá? Porque algumas são necessárias e outras não no momento, ok? Por exemplo, essa parte aqui, eu acho que talvez eu já possa começar a pensar, primeiro, nessa borda dela, tá? Nessa aqui, né, aqui da lateral, ó, comigo, estrudando isso aqui um pouco com o offset para fora, ó, Ok, eu vou dar uma olhada geral para ver como tá, ó, tá vendo? Tá uma boa espessura, Talvez aqui eu só mexa esse ponto um pouco para a lateral, Ok, esses daqui um pouco para cima, Isso para cá E beleza Ok, agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui agora, vou pegar essa parte ainda, tá? E vou puxar ela para dentro Para dentro eu acredito que até aqui, assim, ok? E agora que a gente começa a ver umas coisas que talvez sejam legais, talvez dê problema Ok, ó, por exemplo, aqui, ó, eu não, talvez eu não devesse puxar isso até aqui Talvez ele, ó, vamos dar uma olhada aqui Onde essa peça, ela vai exatamente, ó, essa parte aqui Tá vendo que ela vai até, ó, a espessura dela, ela vem até aqui, assim, ó A gente consegue ver aqui, ó Ok? Só que se a gente analisar essa pecinha menor aqui, ela vem até metade desse plano superior aqui Que vai bater exatamente dentro disso E essa linha aqui, onde começa essa peça, ela dá bem nessa quina da borda aqui, tá? Nessa quina inicial nossa Então ela não vai ser tão espessa, a gente já pode diminuir ela Ok? Ó, então eu posso vir aqui, ó Já pegar essa daqui, ó E já definir ela com base nessa blocagem que a gente... Opa! Ó Nessa blocagem dessa peça aqui, ó Que ela se alinhe com essa peça Tá? Começa por aí Ok? Agora a gente vai dar uma estrudada e puxar pra dentro Eu vou alinhar isso até aqui, assim Tá beleza Ok? Pronto Esse daqui vai pra dentro mesmo E não... Não tem muita ferula, tá? Posso jogar isso pra cá por enquanto Ok, você deu a espessura dessa peça Feito? Feito Ó, vou olhar de cima aqui também pra ver se é uma espessura consistente Tá certinho mesmo Acho que tá no caminho que precisa estar Pronto Olha, essa parte aqui do outro lado eu também vou deletar já Pra não ter muita dor de cabeça Ó Agora essa peça aqui eu também vou Vou me fazer o favor de Já começar a definir ela um pouco Ó, essa daqui na verdade De dentro Aqui, ó Já vou começar a puxar ela também Pra ter um pouco mais de espessura Ó Eu posso selecionar ela aqui, ó Dar um extrude E puxar ela meio que pra mais ou menos a posição do grid aqui Dar um snap to grid Tá? Eu vou dar um position aqui Mudar o pivot pra posição Ok, pronto Fechou Olhando de cima aqui Eu posso puxar essa área um pouquinho mais Tá? Na verdade eu vou deixar ela aqui Assim E vou adicionar mais um corte aqui Pra mim poder puxar essa seção Ok? Essa parte mais de trás Ó Ok Assim Eu posso selecionar isso também Puxar isso pra cá Pra ele Meio que segurar essa parte aqui Tá? Opa Vamos voltar aqui Ó Eu quero um edge Mais ou menos aqui, ó Pra ele me ajudar a manter Essa área Vamos lá Ó Pronto A gente consegue ver aqui Que essa peça Ela tem uma leve Espessura na base Ou algo do gênero Tá vendo? Ela muda um pouco Talvez o tamanho Uma grossura na base Tá Vamos Pegar ela aqui Ó E dar um Estrude Nela Só pra gente poder começar A meio que pensar nisso Ok Eu vou deletar Essas partes A gente viu aqui Que as normais Estão invertidas Tá? Então eu posso vir aqui Mesh Display Reverse Ok Beleza Por enquanto Tá num caminho Bem interessante Até aqui A nossa Blocagem Eu ainda não cortei Nenhuma peça Tal Por enquanto Tá Tá legal Do jeito que tá Ok Eu tô só Deixando um Em cima da outra Então O que que eu posso Fazer aqui agora? Vou adicionar Mais um corte Aqui Meio que tentando Alinhar com esse Ó Aqui E pegar Essa área Aqui da base Talvez Essa parte Toda aqui Tentar aumentar Eles Ó Essa parte Daqui Essa parte Daqui De cima Também Eu vou De selecionar Se eu quero Puxar Pra fora Tá Então por exemplo Eu posso Vim e puxar Isso pra cá Aqui E puxar Isso pra cá Aqui Assim Olhando De cima Ó Pra ficar Mais ou menos Isso Vou dar um scale Pra ver Se tá certinho Pronto Mais ou menos Assim Ok De cima De novo No tamanho Dessa peça E tal Quero ver Em que ponto Isso daqui Está Da vista De cima Ele precisa Tá mais ou menos Aqui Né Tereia que tá Um pouquinho Mais pra frente Talvez Ou pra trás Ok Quero olhar De cima Isso Não necessariamente Tá vendo Ele tá alinhado Com essa Tá Eu não vou Conseguir isso No meu caso Porque as minhas referências Não estão batendo Eu também não me preocupei Muito Com isso De início Tá Então a gente tem que Aqui Tentar tirar uma média Das coisas Ok Aqui Eu sei Que o meu Ele precisa ter Uma Uma diferença Aqui Eu preciso adicionar Um outro corte Ok E que esse outro corte Ele esteja vindo Pra dentro Mais ou menos Aqui Assim Ok Beleza Agora Você tá Mantendo uma espessura Meio que geral Consistente Tá Então Aqui Nessa peça Por exemplo Eu vou duplicar Ela E já vou usar Essa peça Pra cá Tá Tirar meio que Uma média Dela aqui Olhando de cima Que é a única vista Que eu tenho Possível Aqui Então Aqui já fica Meio claro Que talvez Ele não seja Só Essa Na verdade Essa parte Aqui Ela parece Não ser Só Cilíndrica Daqui Eu preciso De uma outra Referência Pra ter Certeza Ok Eu vou Deixar Ele por Aqui Por enquanto Eu posso Baixar Mais ele Acho que acabou Ficando Muito grande Mas eu quero Dar uma olhada Melhor Nisso Ainda Ok Por enquanto Assim Tá Interessante Agora Essa peça A mesma Coisa Tá Mesmo Processo Das outras Vou vir Aqui Eu sei Que eu tenho Minha Essa Esse chanfrinho Aqui Da borda Tá E que Depois Disso Ó Posso Vim aqui Dar um chanfre Nessa borda Depois disso Eu posso Vim aqui Estrudar Isso pra cá Isso pra cá Ok 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 Beleza Beleza Por aqui Por enquanto Tá Interessante Assim Aí eu vou Dar uma olhada Aqui embaixo Ó Nessa peça Que mostra Aqui Assim Isso E eu posso Ver Aqui ó Que essa peça Que ela vem Daqui pra cá E ela termina Aqui Aqui debaixo Parece não Não mostrar Continuidade Talvez Entra pra dentro Por aqui Mas Daí pra eu vir Pra essa peça De trás Aqui Depois pra essa Vamos dar uma olhada Aqui Nessa lista De cima Ah não Ela é uma peça Contínua Assim Eu tava olhando A peça Errada Mas tá É contínua Assim Ok Vamos lá Galera Vale lembrar Que Nesse vídeo Eu não vou explicar Tudo que eu já expliquei Nos outros E que pra fazê-los Vocês tem que ter Uma base Interessante De De modelagem Tá Não dá pra você Vim pra esse vídeo E fazer ele Do básico Ok Essa peça De cima Aqui Eu quero ela Um pouco mais Ok Tá certinho Aqui Essa daqui Quero ela Um pouco mais Pra dentro Agora Eu vou puxar Isso pra cá Um pouco Tá Dei pra cima Vai ficar Uma leve baguncinha Aqui no começo Mas a gente Ajeita isso Ok Isso ficou Um pouquinho Pra cá Ó Acho que Esse ponto Acabou puxando Um pouco Acabei ligando Esse outro Aqui Vou mudar Pro objeto Só vou ligar Esse daqui Acho que Essa área E essa daqui Eu posso puxar Mais pra frente Ó Esse daqui Também Ok E aqui Ó Eu posso pegar Esses pontos Daqui Dessa Área Aqui E puxar Um pouco Mais pra cá Ok Aí sim Tá Correto E esses pontos Aqui Eles podem Vim talvez Um pouco Mais pra dentro Ok 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 Ó Eu vou pegar Esses daqui Assim Também Vou puxar Eles um pouquinho Pra fora Ok Ok Aqui é interessante Que a gente tem um chanfro Aqui Tá Eu vou criar Esse chanfro Usando o bevel Ó Ele é bem de leve Mas você tem ele Aqui Ok A gente consegue Ver ele daqui Ó Tá vendo Nessa área E nessa daqui Também Ó Aqui é um pouquinho Menor Ok Ó Pronto Nas outras áreas Vamos ver Se elas tem esse chanfro Também Não Eu acho que Parece ser só Nessa área Mas assim Eu acho que é legal Ter liberdade também Pra adicionar O que você quiser E não necessariamente Você precisa levar O concept A fio Tá Vamos lá Continuando Certinho Até aqui Ok De uma maneira geral Aqui Eu só não vou adicionar Mais Espessura É Eu não vou adicionar Espessura Nessa peça Tá Em específico Ok Mas é somente Nessa Eu vou talvez Pegar essa parte Aqui E puxar um pouquinho Pra dentro De volta Pra fora Assim De leve Ok Pronto Posso puxar isso Um pouco Pra baixo Também Então Aqui Uma coisa Pra gente Adicionar Aquele Ah Esse Fickness Aqui Você pode Dar um Extrude Tá Se eu puxo Fickness Aqui Pra dentro Um pouco E daí Mexe o Offset Tá Ó Pronto Ok Ok Ó Eu vou Vim aqui Nessa Parte Eu não Preciso Dela Tá Porque Eu vou Dar um Mirror Depois Nisso Ok Eu só vou Pegar Essa Parte Aqui Ó E alinhar Com isso Ok Beleza Agora Talvez Aqui Ó Eu já Possa Vim aqui E botar Esse cilindro Aqui Posso Blocar Ele Aqui Já Ok Tá Vendo Que Eu aperto E E giro E ele Vai Travadinho Como Eu faço Isso Eu aperto J E Daí Mexo No meu Manipulador Ok 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 Aqui Assim Mais ou menos Isso Agora Eu vou Pegar Essa Parte Aqui E selecionar Isso Aqui Estrutar Puxar Para Dentro Aqui Ó Agora Eu vou Pegar Toda Essa Parte Aqui E vou Puxar Lá Para Cá Ok Ok Ó Agora Eu vou Pegar Isso Daqui Ó Ainda Vou Dar Um Estrude Puxar Isso Para Dentro Dar Outro Estrude Puxar Isso Mais Para Dentro Ok Daí Vou Puxar Isso Para Trás E Eu Vou Acho Que Deixar Por Enquanto Por Aqui Ok Agora Eu posso Vir Aqui Estrudar Isso Para Fora Ok Uma Blocagem Que Já Está Ficando Começando A Ficar Interessante Ok Se A gente Quiser Também Você Já Pode Definir Essa Parte Aqui Do Nosso Modelo Pode Deixar Mais Um Corte Aqui Mais Um Corte Aqui Ou Pegar Até Esses Edges Aqui E Puxar Eles Para Cá Você Pode Usar Essa Parte Aqui Do Seu Modelo Mais Ou Menos Até Aqui A Metade Ó Essa 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 E Estrudar Elas Ok Vou Pegar Esse Aqui Eu Posso Puxar Para Dentro Ok Eu Posso Também Puxar Nesse Sentido Ok Pronto A gente Já Colocou De uma Maneira Geral Grande Parte Ó Eu Quero Só Dar Mais Uma Olhada Aqui Para Ver Se Não Fiz Nada Errado Aqui Ó Ele Começa Dessa Parte Aqui Ó Não Posso Esquecer Isso Ele Não Começa Tão No Meio Talvez Tão Da Ponta Aqui Parece Começa Mais 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 Dessa Região Então Posso Vim Aqui Ó Vamos Lá Fazer O processo Inverso Agora Fazer O que Faz Parte Ó Eu Deleto Isso 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 Também Ok Agora Você Pode Vim Aqui Ó Selecionar Isso Isso Dá Um Bridge Ok Diminui Número Divisões É Que Eu Faço Um Multicut Corto Aqui Vou Pra Vértice E Merge Vértice Ok Aqui A Mesma Coisa Venho Aqui Seleciono Esses Posso Selecionar Esses Dois Dá Um Bridge Selecionar Esses Dois Dá Um Bridge Ok Agora A gente Vê Que A gente Tem A Sejometria Bonitinha Certinha Ok Ó Acho Que Talvez Este Seja Mais Pra Atrás Assim Ok Pronto Ok A gente Fez Aqui A Segunda Parte Da Nossa Blocagem A gente Refinou Mais O Nosso Modelo Tentar Deixar Ele Mais Próximo Ainda Do Que Ele É Mas A 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 Blocagem Nele Ok Espero Que Vocês Estejam Gostando E A 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